E a porta está aberta, agora não sai Não quero mais viver esse amor sem paz Ele fica só, um pouco atrás É, foram flores do começo, brigas de fones É vida mal vivida, por nós dois A nossa história chega ao fim, preciso cuidar de mim E também, fui docente de nós Devei a minha vida, estou à beira de um cariz Acabou Nosso sonho terminou Mas foi você quem procurou Se te amei foi em vão Grita coração Não consegui tirar você do peito Tô sofrendo demais O que eu quero é mais A porta está aberta, agora sai Eu sei que a minha vida Eu sei a minha vida Eu sei que a minha vida Me ganhei Fui docente demais Eu fiquei a minha vida, estou à beira de um cariz Acabou Nosso sonho Dei muito Mas foi você Que procurou Que te amei Foi então E briga o coração Vou conseguir Tirar você do peito Tô sofrendo Demais O que eu quero é mais A porta está aberta Agora sai Se te amei Foi então E briga o coração Vou conseguir Tirar você do peito Tô sofrendo Demais O que eu quero é mais A porta está aberta Agora sai A porta está aberta Da coração Do peito É barrigo Mais Os semis Est crear É mais Alco